Música Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais E hoje a sua realidade é a seguinte Você veio fazer um show para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho É, e você hoje faz parte de uma banda É, faz parte de uma banda Talvez você saiba tocar algum instrumento Ou talvez não Mas isso não importa, porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Eu tenho certeza que tem um instrumento que você gosta mais E hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento que você gosta muito Tanto que você veio apresentar o seu show para esse público maravilhoso Daqui a pouco eu vou voltar até três E quando chegar no número três, você simplesmente De olhos fechados Vai segurar o instrumento que você mais gosta E se preparar para tocar para esse público maravilhoso Um, dois, três De olhos fechados, só segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento Isso, batera Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Isso é normal Vai, só segura, 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 segura Segura o instrumento, isso Só segura, muito bom Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Vai afinando, isso, ó, tô falando, ó Não sei o que que é, vai, vai Eu não sei, vai, vai afinando Vai afinando, isso, vai banda, isso Violão, guitarra, batera, contrabaixo Eu tenho um contrabaixo aqui muito bom Vai afinando, vai banda, vai Vai, se prepara para tocar Tem que afinar antes Isso, vai, tá bonito Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Vai banda, vai, vai, vai Agora toca, vai, tá bonito, vai Isso, vai, tá bonito, vai, vai banda É a flauta, acho, sei lá Vai tocando batera, contrabaixo Vai, toca, 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 toca Vai, tá tocando batera Vai, nossa líder, vai, nossa líder Vai tocando, 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 vai, vai Tocando líder Vai tocando, tá bonito A flauta vai, vai tocando Toca, toca, toca aí, batera, vai É o contrabaixo, vai, vai, vai Vai, toca, 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 toca batera Vai Tocando, tocando, tá bonito Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo pro rock É o rock agora, vai banda Agora é o rock, vai Vai, arrebenta, arrebenta no rock Vai, vai batera, vai, 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 vai Vai, vai, tá, Bandeira, vai, arrebenta, nossa líder, vai! Arrebenta, vai, 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 vai! Isso, vai, tá bonito, vai, é o contrabaixo, vai, é pra... sei lá, é a guitarra. Arrebenta, vai, banda, vai! É o braço, arrebenta no braço, vai, 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 vai! Isso, vai, banda, isso, vai, vai, tá bonito, não tá bonito, tá bonito, vai, vai! É, rock aí, ó! Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte! Inverte a mão, inverte a mão, isso, inverte a mão, é mão invertida, isso, vai! Inverte a mão, vai, tá bonito, tá bonito! Isso, inverte a mão, vai, 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 vai! Isso, tá bonito, vai, banda, nosso líder, nosso líder, vai, batera, nossa líder! Arrebenta, 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 isso, tá bonito, tá bonito! Aqui tá! Presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com os pés, com os pés Toca com o pé, vai, vai É com o pé, vai, é o mesmo instrumento Tocando com o pé Isso, arrebenta com o pé, vai, toca com o pé Tá bonito, vai Tocando com o pé, isso, tá bonito, tá bonito Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo Pro sertanejo, tocando com o pé É o sertanejo, com o pé Com o pé, vai banda, com o pé Isso, vai Toca com o pé Vamos se preparar pra tocar de uma forma Diferente, banda, presta atenção É o mesmo instrumento A gente vai tocar de uma forma Diferente Ao invés de tocar com o pé Você vai pegar seu instrumento E tocar com a bunda Faz cada dia de oito Toca com a bunda, vai Vai Faz cada dia de oito Vai Faz dois Faz cada dia de oito Toca com a bunda Como que é? Vai com a bunda Faz cada dia de oito Faz cada dia de oito Três Dois Um Olhos abertos Olhos abertos Isso Tocou bem Seu nome? Olhos abertos Isso Também tocou Que instrumento que você tava tocando? Bateria Bateria, tocou bem Você até vem pra esse lado aqui Bateria, né? Vem cá Tudo bem, gente Quero que vocês imaginem agora Um dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Aquele dia agradável Com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Uma temperatura gostosa Aquele solzinho Das nove da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete Porque será o dia mais quente do ano E a temperatura começa a subir A partir desse momento Pra 22 23 24 25 graus agora 26 27 É um calor insuportável Você começa a transpirar Ai Começa a sentir O calor Tomando conta do seu corpo A partir de agora Sua testa Sua testa começa a transpirar Sua nuca Suas mãos ficam encharcadas Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa 32 graus agora 33 34 38 graus É como se você estivesse no deserto Uma temperatura insuportável 42 graus agora Começa a se abanar Só isso que te alivia Se abana Se abana Ai Vai se abanando Se abana Só isso que alivia Esse calor insuportável 45 graus agora E a temperatura não para de subir E não tem um ventinho que bata É muito insuportável Isso 49 graus agora Abana o colega do lado pra ajudar Dá uma força Abana o coleguinha Abana Ai E ai claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora Começa A cair 30 20 19 graus agora Agora começa a fazer frio Começa a tremer de frio 18 17 graus 16 10 graus agora Ai que frio insuportável Aquele frio que vem de dentro do osso Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça É muito frio Dia mais frio do ano Menos 2 graus agora Ai começa a tremer de frio Só um amiguinho do lado que te esquenta Abraça o colega do lado Abraça Só ele que te esquenta Menos 5 graus agora Ai que frio insuportável 3 2 1 Olhos abertos Meu Deus Pera ai Vocês se conhecem aqui? Não Não Se abraçaram gostoso E a temperatura volta completamente ao normal Tá frio irmão? E vocês se sentem muito bem Pode Tava frio irmão? Tava um pouco Tava um pouco Tenta colocar a blusa Quanto mais tenta mais difícil fica Tenta Pode tentar Só tem isso Você esquece como coloca Não tem problema A gente recebe por hora É braço direito Põe o braço direito Não Numa manga Isso é esquerda Manga é onde você põe o braço Só que não é camisa de força É blusa Tem que ser por trás Não O que que foi? Não sei Tá diferente essa blusa ai? Não Tá calor Essa blusa é sua mesmo? É sua? É É É sua essa blusa? Eu acho que é Você veio com quem irmão? Com minha namorada Você quer pôr a blusa? Eu quero Então você lembra agora Pode pôr Você quer pôr? Quero Então põe Você lembra Caramba Vai me decepcionar Agora tá arrumando a manga Uma salva de palmas Para os nossos astros Que beleza Que beleza